Liquida Major. É nas lojas Daniela. São promoções jamais vistas. Toda loja com 20% de desconto à vista. Ou 10% parcelado nos cartões. Temos ainda várias sessões com descontos de 20% a 70% à vista. Ou parcelado em 3 vezes no crediário ou cartão. E no crediário Pula Pula você tem até 90 dias pra começar a pagar. E ainda ganha 5% de desconto. Vem pras lojas Daniela. A única que faz por você o que ninguém faz. E ainda ganha 5% de desconto.